Fala, galera! Podcast número 11. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa mega interessante. Como tirar o sexo da mesmice? Você não vai sair daí, né? E hoje aqui comigo, pra falar desse assunto que vai balançar a rotina de vocês, vai tirar o sexo da mesmice, Carlitos! Alô, galera! Estou aqui mais uma vez. Vou provocar esse casal aqui. Vamos ver o que sai desse casal. Dez anos juntos, né? Dez anos! E do meu lado, o meu maridão, Francisco Outinho Delicioso da Silva Xavier. Lutando contra a mesmice. Somos guerreiros, né amor? Guerreiros, guerreiros. Ó, vou pegar esse gancho aí pra fazer a primeira pergunta. É uma luta ou é um prazer sair da mesmice? Fora a luta, fora prazer. Não é não? É, acho que assim, é a luta porque você tem que se preocupar em criar alternativas pra que mexa com essa relação. Investir, né? Investir, exatamente. É, lógico. Com certeza. Então, tem essa questão, é um desafio, né? Nós temos que sair daquela zona de conforto que o ser humano adora e achar que tá tudo ali. Você não precisa mais conquistar o seu parceiro ou a sua parceira. Os homens vão ganhando peso, vão ficando cada vez menos interessantes. As mulheres idem, só sabem reclamar da empregada, do filho, do não sei lá o quê. E o que sempre é um problema grande. É, acaba, vai acabando com essa libido, né? Com esse desejo ligado a essa sexualidade do casal, quando você só reclama, quando você só leva problema pra casa, quando o cara chega estressado e bota a culpa na mulher das coisas, quando o cara não compartilha, né, das tarefas domiciliares. Todas as mulheres são unânimes em dizer que o que mais aumenta a libido delas é ver uma louça lavada, entendeu? É ver uma tampa da privada abaixada, toalha que não fica em cima da mesa. Mas, cara, com muito tempo de relacionamento, essas coisinhas fazem diferença mesmo. Porque, assim, falar de tirar da mesmice passa por aí. Não é só uma questão de cama, não é, não. Porque pra preparar a cama, esse dia deve ser no mínimo agradável. Eu acho que o primeiro termômetro de um casal, assim, em relação à questão amorosa, afetiva amorosa, é o beijo na boca. Então, como é que tá o beijo na boca de vocês, hein, galera? Tá estalinho ou tá dando beijo de língua? Porque quando namora dá beijo de língua, né? Aí dá beijo de língua pra lá e pra cá. Depois vai começando nessa coisa de só estalinha. Estalinha, preguiça, né? Parece que é uma preguiça. Acaba na testa. É. E quando começa a chamar de mãe e de pai? Mamãe e pai, é, nossa. Meu Deus do céu. Esse é terrível. Tem um significado muito ruim. Então, não é, é amor, é chuchu, é o nome da pessoa, né? O casal precisa estar sempre se instigando, sempre, em qualquer momento. É o homem que faz um elogio com uma roupa dela. É o homem que não vê muita diferença do cabelo, mas fala que o cabelo dela tá bem diferente. Gente... Unha, unha. Tem mulher igual de unha, né? É. Então, são essas coisas. É um cheirinho que dá, é um apertinho que pega. E vice-pressa. É a mulher que dá um aconchego no parceiro, que se enxiga pra ele, que escolhe uma camisola mais bonita. Então, assim, acho que isso é tudo... Aquela plantinha que a gente vai regando, né? Exatamente, vai regando. Mãe, hoje a gente tem recursos tecnológicos excelentes, né? Então, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, por aonde você quiser. Uma mensagem carinhosa, sabe? Até um nude. É, um nude também, dá uma ligada. Pequiligudo, no meio do trabalho, assim, inusitado, né? É, no meio do trabalho, é meio complexo, né? É, só se você for no banheiro. Não, pra pessoa que vai receber, que eu quero dizer. Ah, sim, sim. Não, mas já avisa, né? É. Fulano. Mas não é pra mandar gemidão, não, né? É. Gemidão, não. Gemidão, não. Gemidão não rola. E a coisa também, eu acho que, assim, a questão do beijo na boca, ela vai além, né? Estão namorando, sabe? Porque, assim, não é... Realmente, volta a dizer, não é só transar. É, assim, namorar. Tá indo num cinema, tá, sabe? Tá indo ver um pôr-de-sol. Que aí, ah, mas não tem grana. Pô, pode ver o pôr-de-sol. Fazer coisas que faziam quando eram namorados. Exatamente. É tão simples. É só você lembrar do que você fazia quando era namorado. E voltar a fazer. E voltar a fazer. E as pessoas têm que entender, e num ciclo de relacionamento, você tem um momento de paixão. E você depois tem um momento que essa paixão, aquela ânsia, ela vai diminuindo e você vai tendo que buscar essas alternativas e ficar ligado nisso. Na paixão, você não vai ver o pôr-de-sol porque você pensou que tem que ver o pôr-de-sol, porque já faz parte daquele momento apaixonado de você querer ficar. Ah, às vezes, depois de um momento, você fala, não, peraí, vamos fazer um pôr-de-sol, vamos ver um negócio, vamos dar uma estimulada. O casal precisa se preocupar, no bom sentido da palavra, não se preocupar no sentido ruim de preocupação, mas de se atentar, disponibilizar esse tempo, disponibilizar esse carinho. Investir, investir, investir. Investir, investir. Boa, boa, bem boa. Até porque o retorno vem, né? Às vezes é muito comum. Eu recebo no consultório um paciente que vem para recuperar a sua qualidade erétil. Erétil. Ele quer penetrar, ele não penetra há dois anos. E eu pergunto para ele assim, você namora? Ah, é, porque... Eu falo, não, não namora. A primeira coisa que você tem que fazer é namorar. Você não vai achar que você está há dois anos sem procurar a sua parceira porque você não tem uma ereção, o que já é errado, porque você deveria estar procurando essa parceira mesmo sem ereção, porque o sexo não é só penetração. Sociedade, sociedade. Sociedade, a penetrativa. Você vai achar o quê? Que você vai sair daqui, eu vou lhe fazer um tratamento, você vai ficar com o seu pênis erécto. Sai penetrando loucamente. E vai chegar em casa e vai falar assim, querida, cheguei com o meu pênis eréctos. Não vai, não é isso, está entendendo? Então, é essa necessidade de reconquista. Você tem que pegar sua mulher, você tem que levar ela para um jantar, para um motel, dar flores, conquistar, comprar uma lingerie nova. Você tem que namorar parceira. Acho que o sexo é consequência desse namoro e não algo separado. Eu acho que também tentar descobrir o que ela quer. Às vezes a mulher super está ali disponível, sabe? E o cara não está nem aí. Então, eu acho que é sempre importante, mais uma vez, a gente falando do diálogo entre o casal. Não levar a mal, por exemplo, se tiver alguma crítica em relação a você podia melhorar daqui e vice-versa. Ah, você podia melhorar dali. Porque quando vocês estão querendo ainda melhorar, é sinal que você tem a chama. E a paixão é maravilhosa. E tem um estudo da Sociedade Internacional de Medicina Sexual que diz que a paixão, ela, graças a Deus, pode ser sazonal. Ela pode nunca morrer. Então, você pode ter períodos que volta a paixão, né? Não sei se como antes, mas que volta e depois abranda de novo para o amor, né? Porque muita gente usa esse termo, né? A paixão é o mar revolto e o amor é o mar sereno, né? Flat. Elas podem coexistir, né? Podem coexistir. Períodos que você fica mais animado. Mas para isso, precisa dessa disponibilidade. Precisa disso, porque precisa de uma admiração para essa paixão voltar. Então, a admiração passa por muita coisa, né? Passa por a questão, assim, muita gente tem essa admiração intelectual pelo outro. Outras pessoas... Profissional. Profissional. Outras pessoas têm admiração pelo corpo. Então, não se largar completamente. Também ter ditadura do corpo também não é legal, né? Porque também só isso, isso é muito raso, né? Mas você se cuidar, você cuidar do outro, ter carinho, sabe? Mostrar essa preocupação com as coisas do outro, conversar e ouvir. Tem gente que fala, fala e não ouve o outro. Então, eu acho que o casal tem que estar antenado, né? No momento também da pessoa ter cuidado para não subestimar a profissão do outro. Principalmente quando entra grana no meio, às vezes um recebe menos que o outro. E aí, por isso, o seu trabalho não tem tanta importância que o meu. E isso daí é muito desagradável. Isso leva a uma sensação horrível, né? Que também separa o casal... Vai baixando a libido. Para várias esferas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas antes eu queria deixar claro que a gente está falando que interessa muito aquele casal, hétero ou não, que quer perpetuar uma relação. Que quer investir, continuar junto como um casal. A gente não está aqui defendendo que todo mundo tem que ficar junto para o resto da vida. Nada disso. Nós estamos falando aqui, e as dicas são válidas para quem tem um relacionamento, que já tem uma duração, e fatalmente cairá numa mesmice. Então, a gente tem também no canal da Mônica Lopes, muito prazer no YouTube, tem também vídeos falando sobre dicas para apimentar, para aquecer e tal. E eu queria fazer uma pergunta mais objetiva, assim. Que vocês pudessem dizer objetivamente o que o casal pode fazer para reacender a chama, para retomar uma vida sexual. Muita gente tem muitos meses ou até anos sem transar e sentir falta e quer retomar isso. Quais são as dicas objetivas que vocês têm para dar? Essas todas que a gente falou são importantes para preparar o ninho, né? Objetivamente, primeiro abrir a cabeça e pensar no script sexual. Qual é o meu script sexual? O que é isso? O que é um script sexual? Todo casal vai fazendo as mesmas coisas na cama. Então, a preliminar começa de um jeito X, agora eu já sei que ele ou ela vai fazer isso, e que agora depois vai ser isso, e depois vai ser isso, e depois vai ser isso. Porque a gente acaba vendo o que que dá mais prazer para a gente, a gente acaba repetindo aquele ritual. Então, mudar o script, uma mudança simples. Então, eu começo sempre papai e mamãe, né? Quando eu beijo e tal, e começo a descer pelo corpo daquela pessoa para fazer, por exemplo, um sexo oral. Então, começa com outra posição. Começa em pé, começa em outro lugar da casa, sabe? Começa já se pegando pela casa. Então, essa surpresa para o outro, né? Eu acho que é válido. E o outro esteja receptivo a isso, né? Porque tem gente que parece assim, que depois que passa um tempo, parece que é meio ridículo fazer isso. Tá entendendo? Coisa que no namoro era ótimo. É, faz ai, fulano. Ai, ai. Ai, você quer transar aqui, né? É. Mascada. Mascada. É, no elevador. Entendeu? Então, assim, sabe? Se permita. Fala assim, peraí, peraí. Vou me permitir. Porque muito provavelmente vai ser bom porque era. Entende? Então... É, mas é claro que é bom, senão as pessoas ficam achando que existe também aquelas pessoas que falam assim, poxa, eu cheguei numa fase agora que eu quero transar na minha cama mesmo. Quero ter conforto. Não, mas que seja. Não, mas assim, ter esses relances, esses lampejos de mudança são importantes. Mas pode mudar a posição que começa ou o script na cama mesmo. É, a gente tá falando pra quem quer tirar o set da mesmice. Exatamente. Quem tá satisfeito com o seu roteiro, ótimo. O seu roteiro fica. Quem quer tirar. O time que tá vendo. Você mexe. Agora, quem quer mudar. Vai tendo que fazer algumas coisas. Eu acho assim, você... É muito comum casais falarem assim, eu não vou, eu não vou ao motel. Eu sou casado, eu não vou ao motel. Mas o motel tem uma... Tem uma... Atmosfera. Uma atmosfera. Pra isso. Você não vai pro motel pra ver televisão, você vai pro motel pra namorar. Então, aquele dia que, de repente, vocês esquecem do mundo, desligam o celular, ninguém pensa em trabalho e tira aquela tarde... Pensa em criança. Não pensa em criança, tipo uma tarde pra namorar. É um lugar propício, né? Pra que você desligue do mundo, né? Quem pode viajar, viaja também. É uma coisa legal, né? Quem tem essa facilidade, né? Eu acho que o que o Francisco falou é importante. E passa sempre pelo diálogo. Outra coisa que pode fazer é comunicar ao outro. Ai, vamos dar uma mexida? Vamos dar um... Porque o outro também não é pego de surpresa, entendeu? Porque se você... Eu tava falando aqui, mas eu tava pensando, pô, de repente o outro, sabe, vai falar essa coisa atravessada porque não foi preparado. Então, tipo, você chegar e dar um beijão, assim, muito doida, ou doido, né? Pô, o camarada ou a mulher vai pensar, pô, que isso? O que aconteceu? É, o que aconteceu? É diálogo. Tudo vai no diálogo. E também pode acontecer, né? Muitas das vezes acontece que um parceiro está achando que aquilo tá na mesma missa e o outro não. É, né? Tem isso. Isso é muito importante também. Por isso que o diálogo é importante. Você que tá ali insatisfeito, né? Ou incomodado... Insatisfeito às vezes nem é a palavra mais incomodado. Tá afim de mudar. Tá querendo mais. Exatamente. Tá querendo mais. Vai para a parceria e dizer, né? Olha, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Ou não dizer, mas fazer sutilmente. Acho que sempre... Propor sutilmente. Um tempero novo é sempre bom. Um tempero novo no sexo é sempre bom. São as visitas a um sex shop para comprar algum brinquedinho que possa... Que você pode visitar da sua casa. É, você abre o site. Escolhe o seu parceiro. A embalagem, gente, vem... Aquela que é consumidora. A embalagem vem numa caixa que ninguém... Mas é lógico, não. Eles não vendem, né? É lógico. Mas ninguém vai saber. Só se abrirem, né? Aí vai ter uma surpresa. Então você tem isso. Você tem as fantasias que as pessoas às vezes fazem sexos silencioso. Cada um às vezes com a sua própria fantasia, mas que não expõe... Não compartilha, né? Não compartilha. Então é um sexo onde duas pessoas estão se relacionando, mas na verdade essas duas pessoas estão se relacionando com outras pessoas. No sentido não de pensar em outra pessoa, mas pensar em... É, pensar em... São relacionamentos... Estão pensando em fantasias separadas, entendeu? Você nunca sabe se o que a pessoa está fantasiando com alguma outra coisa. Então essa liberdade que o casal tem de expor as suas fantasias... Compartilhar. Compartilhar as fantasias... São sensacionais. Uma boa dica também. Uma boa dica. A fantasia também. Cientificamente falando, a fantasia é o maior combustível do desejo. Maior. Então hoje você vê artigos científicos que indicam a fantasia para as pessoas que têm baixa de libido, dificuldade de engrenar, dificuldade de se excitar. Então eu acho muito interessante. Você lê um conto erótico. Pode ser. Você lê junto da pessoa. Você vê alguma imagem. Até a própria pornografia que a gente tem que ter. Já tem que ter um podcast onde você tem que ter até um certo cuidado. A gente vai fazer um podcast. Faremos. Faremos. Sobre pornografia. Mas a própria pornografia, para um casal bem resolvido, muitas vezes serve como estímulo. É saber ver. Porque você está lá. Você chega do trabalho cansado. Cansado. Sua parceira cansada também porque trabalhou o dia inteiro. Os seus problemas que todo mundo tem. Filhos. Filhos, etc. Quando você chega assim na cama, você deita na cama. Partindo zerão. Partindo zerão. Eu vou dar um exemplo aos meus pacientes. Empurra um automóvel estando ele parado. Você vai fazer uma força tremenda. Agora empurra esse automóvel com ele já com algum movimento. Então vencer a inércia é sempre muito mais difícil. Então muitas vezes o casal está meio desanimado, está cansado. Nós vamos começar. Mas vamos começar como? Porque ela não dá um beijo aqui. Porque é diferente. Porque é um casal que está muito tempo junto. Não é aquela coisa que encontrou um amante que encontrou. Um namorado que encontrou com a namorada. Numa coisa recente. Então eles vão começar e acaba aquilo não andando. Então às vezes ali um filme, que ele possa ver um filme com a parceira. Os dois vendo juntos. Um filminho, olhou. Ah, legal. Já tirou do zero. Já tirou do zero. E a partir dali as coisas vão engrenando. Então acho que é um estímulo a mais também. Sempre sabendo usar. Sabendo ter os seus limites. Eu acho que o grande lance, por exemplo, da pornografia é você usar a pornografia. E aí você mesclar com outras coisas. Se você ficar só na pornografia, você vai ficar meio... É, vitolado. Vitolado nisso. Dependendo. Só vou fazer se eu... Sabe? Então só tem que ter esse cuidado, eu acho. Porque eu acho também que tem um... Sei lá. Eu acho que hoje existem filmes mais light. Vamos dizer assim. Light no sentido assim... Esteticamente mais bonitos. Com o preliminar. Existem. Entendeu? Mais realistas. Mais realistas. Esteticamente, que eu digo, a filmagem é bonita. O lugar, a locação é bonita. As pessoas... O sexo é bonito. O sexo é bonito. Porque filmagem tosca. Você, sabe? Te dá uma certa ojeriza. A mulher tem uma coisa assim. Tem que ter alguma historinha. Sabe? E aí às vezes o cara pode parar o filme. Nem às vezes nem começou. Direito e contar o resto da história. E ela contar. Ou ele com ele contarem. Ou ela com ela contar. Então assim... Eu acho que é isso. E isso não tem jeito. Numa relação homoafetiva. Ou numa relação hétero. As pessoas vão se deparar com isso. Com o tempo. Tem gente que fala... Quem mandou a gente ser monogâmico? Agora aguento. Nessa não variação. Você pode variar dessa maneira. De uma maneira... Com personagens da sua própria parceria. Sabe? A gente tem que trazer a Regina aqui para falar sobre... A Regina Navarro Lins, gente. Ela é maravilhosa. Ela é libertadora. E aí falaremos sobre a monogamia ou não. É. Isso aí. E deixar esse tema para ela. Mas eu pensei... Lembrei de uma coisa aqui. Que você fala em alguns vídeos, Mônica. Lá no canal. Para quem não conhece. Mônica Lopes. Muito prazer. Lá no YouTube. Vídeos que dão dicas, né? Sobre como apimentar e tal. E tem uma coisa que você fala. Que eu acho muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho aqui. Para o nosso público do podcast. Que você fala assim... Você quer melhorar o sexo? Quer apimentar o sexo? Quer tirar da mermice? Pensa em sexo. Viva no seu dia. Sexo. Fala sobre isso. Que eu acho que é tão importante. Tão fundamental isso. É verdade. Porque a gente pensa em muita coisa durante o nosso dia. E aí a gente vai pelo mesmo... Quase pelo mesmo caminho que o Francisco já falou, né? Do camarada que estava lá com uma disfunção erétil. Durante muito tempo. E quer chegar do nada. E começar sem nenhuma abordagem antes. É a mesma coisa. E assim... Tem a questão do desejo. Que o desejo... Na mulher principalmente... Eu acho que um dia ainda vai ter uma comprovação científica para o homem. Que eu acho isso até cruel com o homem. Mas o desejo ele pode ser de duas maneiras, né? Ele pode ser responsivo. Ou ele pode ser espontâneo. O desejo espontâneo é aquele desejo. Você tem vontade de transar. Você vai lá e tem relações transa, né? O desejo responsivo... Segundo essa pesquisadora... Essa pesquisadora... Que é a Rosemary Basson... Ela viu que... Em relações... Em relacionamentos... Por mais de dois anos... A mulher tende a ter um desejo responsivo. O que quer dizer isso? A mulher neutra para o sexo. Ela não está pensando em sexo. E aí... Quando ela é estimulada... Ou seja... Ela vai para a relação sexual sem desejo. Quando ela é bem estimulada... Aí ela vai para a excitação... Se melhora estimulada... Orgasmo... Resolução... E o desejo fica ali... Então isso... Para mim isso é libertador... Porque a gente saber que a gente às vezes tem que dar uma forçadinha no nosso pensamento... No bom sentido... E passa por isso... Pensar em sexo durante o dia... Pensar nas relações que você teve... Ver alguma coisa... Mas levar a sua mente para um espaço... Que você vai somando isso... Para quando você encontrar a sua parceria... Para que vocês fiquem mais afinados... Um ao outro. E se forem duas mulheres... Por favor, mulheres... Aí são as duas que tem que fazer isso... Já aqui... Já é comprovado que a mulher é que tem mais o desejo responsivo. Por enquanto... Estou lembrando de uma coisa... De um conto do Nelson Rodrigues... Que fala... Ninguém ama ninguém por mais de dois anos... Olha... Que doideira... Eu imagino que esse amor... Que ele está dizendo... Seja o que a gente chama de paixão... É... E tem um estudo... Eu não sei se foi você que falou... Provavelmente sim... Que uma paixão dura dois anos... O Nelson já sabia disso... Lá em 1900 e... Sei lá... Então... Mas aí fizeram os estudos... E dizem que ela pode ser sazonal... É... Embora seja uma... Uma atmosfera ultramachista... A do Nelson... Né... Sacando essa informação... E trazendo para... Para a nossa realidade hoje... É um pouco do que a gente vê... Né... Do que a gente vive... Assim... Aquela paixão... Que você acende... E tem o seu ápice... E aí... O casal... Né... Seja hétero ou não... Ele... Acredita e investe naquela paixão... Ela se transforma numa relação... E a gente entende que aquilo ali é para sempre... E aí tem uma confusão... Que de novo... Eu acho que a Regina fala muito bem disso... Né... Cria uma confusão na nossa cabeça... Aquele momento onde a paixão ardia... E aquilo era mais importante do que tudo... Dá lugar a outras coisas... Né... Porque você... Como a própria Regina Navarro Lins fala... Você idealiza muita coisa... Então... Por isso que é importante gastar a paixão... Não é legal tomar decisões importantes de relacionamento... Se você tiver gerido pela paixão... Porque depois é que vai cair a ficha... E que vai realmente... Um se mostrar para o outro... Na verdade... Já estavam um se mostrando para o outro... Só que ninguém queria ver... Estava enxergando... Exatamente... A paixão é séria... É uma embriaguez... Né... É uma embriaguez... A paixão... Ela se compara... Cientificamente falando... Né... Com o uso de uma droga... De um entorpecente... Então... Você só quer aquilo... Você só enxerga aquilo... Você só vive aquilo... É uma loucura... O velho Nelson Rodrigues já falou... O amor aí... Poderíamos dizer... Podemos dizer que seria a paixão... Duraria dois anos... Tem umas pesquisas que falam isso... A Mônica falou que... Mais ou menos dois anos... Né... A partir de dois anos de relacionamento... A mulher tem um desejo... Mais responsivo do que espontâneo... Porém... Também temos uma informação... De que essa paixão é sazonal... Ela pode ser reacendida... Então... Pergunta final aqui para o casal... Para a gente encerrar esse podcast... Interessantíssimo... Resuma para a gente... Para quem está ouvindo a gente... Como manter a paixão... Num relacionamento duradouro... Então vamos lá amor... Vamos dar dez dicas... Para esses casais... E namorados... Para manter a paixão viva... Acesa... Vai lá amor... Dá uma dica... Não... Dá você primeiro... Primeiro ajudamos... Começa assim... De gentileza... Primeiro de tudo... Melhorar essa comunicação a dois... Esse diálogo... Conversar sobre sexo... Acertar os ponteiros... Eu acho que sempre vale a pena... Fazer um ajuste... Mas... Precisa para isso... De liberdade... E cumplicidade... Eu acho que você tem que... Separar um tempo... Para curtir a dois... Essa é a dica número dois... Hein gente... É... Porque... O sexo... Ele precisa de contemplação... Né... E a gente precisa colocar o sexo... Como parte importante... Da nossa rotina... Ou seja... Está ali... Sempre pensando nele... E vendo que ele é importante... Isso... E como dica número três... Caliente... Fantasiar e inovar no sexo... Sempre... É claro... Respeitando o limite do outro... Filmes... Contos eróticos... Sex shop... Tudo isso... Pode ajudar a apimentar... A relação dos pombinhas... Bom... A dica quatro... É... Você deve expressar... Amor... Carinho... Depois do sexo... Ah... Boa... Não pode virar para o lado... E dormir... Não pode ter uma... Uma atitude às vezes... Mais seca... Ou seja... O sexo... Quando termina... Ele precisa ter continuidade... Continuidade de... Troca... De carinho... Você não pode sair do momento... De maior intimidade... De repente... Desligar... É... Lavar o... Seu genital... E dormir... Entendeu? Então... Essas atitudes... É que impulsionam... Aquela conchinha... A conchinha da ocitocina... Gente... É a conchinha da ocitocina... É... Então... Elas... Elas... Vão... Impulsionar... Aqueles sentimentos... Que a gente tem... De satisfação sexual... Né... Então... Isso aí... Vai dar um plus a mais... Para aquele sexo... Muito boa essa dica... Dica 5... Uma dica legal... Se divertir junto... Rir junto... Sabe... Eu acho que o humor... Ele traz... Muita coisa boa... E uma atmosfera leve... Para que você tenha... E descontrair... É... Descontrair... Sexo precisa de descontração... É... Sexualidade... O relacionamento precisa disso... Então... Riam juntos... Que é muito bom... Se divirtam... A dica 6... É... Fazer... Muito sexo oral... O casal precisa de muito sexo oral... Às vezes... O casal... Vai para uma relação... E... Um foco muito genitalizado... No sentido de penetração... E eu acho que... Uma das maiores intimidades... Que um casal pode ter... É a prática... Do sexo oral... E gente... Vou te falar... Só que no carnaval... Para quem não... Não tem uma parceria fixa... Por favor... Usem proteção... Inclusive no sexo oral... Mulher com mulher... Preservativo mais aberto... Né... Vai... E homem com homem... Preservativo... Para o sexo... Oral... Lembrando que o HPV... É contagioso... No contato... Né... Exatamente... E a gente tem um vídeo no canal... Né... Carlinhos... Sobre isso... Sexo protegido entre mulheres... Vejam lá depois... Mônica Lopes... Muito prazer... Isso... E sexo anal entre homens... Vejam lá depois também... Tá... Para a gente não ficar só nesse papo hétero... Vamos lá... Amor... Dica número 7... Você... Sou eu... Eu acho que é usar a imaginação... Né... Gente... Os casais... Apaixonados... Eles vão tendo mais repertórios... Então aquela coisa que eu falei... Vai mudando a posição... Vai começando de uma outra maneira... Né... Colocar isso em prática... Né... Vai ler... Pesquisar sobre sexo... Vai ouvir podcast... Mônica Lopes... Muito prazer... E ver os vídeos... Que vocês vão melhorar cada vez mais... Dica 8... Aumente a quantidade de sexo que você faz... Aumente a sua frequência sexual... Quanto mais sexo... Mais sexo... Sexo é... Isso é fato... Exercício... Tem homens que eles fazem o seguinte... Eles falam assim... Não... Eu não estou muito confiante na sua ereção... Então é como se eles deixassem o pênis... De lado... De lado não... Descansar... Descansar... Pegar fôlego... Pegar fôlego... E é exatamente o contrário... O pênis... Quanto mais ele é estimulado... Ele fica... Uma vascularização... Mais fácil... Então... Sexo é igual o esporte... Quanto mais você pratica... Mais você quer praticar... E mais responsivo... Está o seu genital para isso... Vaginas também... Vaginas também... Então... Mulherada... Mesma coisa... A não ser as pessoas que tem dor na relação sexual... Então em tratamento... Que a gente recomenda... Que não pratiquem penetração... Atenção... Durante tratamento... Até que seja liberado... Para não fixar um padrão de dor... Né... Para a gente melhorar... E aí depois sim... Mas o resto pode fazer... E o resto é muito bom... O resto é quase tudo... Bem... A dica número 9... Então... Que vai aí nessa vibe... É aumentar o tempo das preliminares... Isso... Obviamente... Vai aumentar a intimidade a dois... Na verdade... Tem até um papo de mudar o nome disso... Né... É... Para... Sexo antes... É o sexo de antes... Porque não é preliminar... Já é a coisa... Já é a coisa... Eu acho que sim... Quando a gente fala preliminar... Você pensa... Sexo oral... O carinho... O toque... Um dedinho... É uma preliminar... É... Preliminar... Significa que ela vem antes... Mas o ideal... É que ela... Ele faça parte do intercurso sexual... Ou seja... Você penetra um pouco... Volta para o sexo oral... Faz um carinho... Não precisa você ter um padrão... Olha... Uma vez que agora penetrou... Vai ser sempre uma penetração... Isso inclusive... Isso para pegar outro preservativo... Isso é mega importante... Para o controle ejaculatório... O homem parar... Variar... Variar... Ele parar aquele estado de penetração que ele está fazendo... Aquele ritmo penetrativo que ele está fazendo... Ele parar... Mudar para uma... Por um carinho... Por um sexo oral... E etc... Isso ajuda ele a controlar... O seu clímax... Sim... Então faz parte de exercícios... Isso é mega interessante... E você vai fechar com a dica 10... Fecha com a dica 10... Porque se faz preliminar... O que acontece, amor... Na dica 10... Você vai ter muito mais orgasmos... E o orgasmo... Eu acho que a gente não tem que viver... Uma ditadura do orgasmo... O sexo pode ser extremamente gostoso... Para um homem que não... Porque ele... Ou porque ele... Prendeu... Ou ele perdeu o pique... Ele não precisa ejacular... Não consegue... Para ter orgasmo... Sim... Mas às vezes ele não tem nem orgasmo... Nem ejaculação... Mas o sexo foi bom para ele... Ele perdeu o tempo... Ejaculatório dele... Ele não vai ficar ali em busca... De uma ejaculação... Porque... O time do orgasmo dele... Passou... E ele vai finalizar... Mas é uma satisfação sexual... Mas ele teve satisfação sexual... Da mesma maneira... Da parceira... Que naquele dia... Não conseguiu... Bateu na trave... Quase chegou ao orgasmo... Uma vez... Duas vezes... Três... Mas... Sei lá... Bateu na trave... E não chegou... Mas foi satisfatório... Foi gostoso... Aquele sexo... Obviamente... O orgasmo... É o prêmio maior... Então... Buscar o orgasmo... Um grande motivador... De ter novas relações... Então... Deve ser buscado sim... Sem... Ter a tirania... Da imposição... De um orgasmo... Sempre presente... Porque esse foi um dia... Que te preparou para o outro dia... Entende? Então... Te preparou para o outro dia... Para você ter um orgasmo... Mais maravilhoso ainda... Como se fosse um tantra... Fiz minha casa no teu cangote... Bem... Vamos deixar aqui então... Os canais abertos... Para quem tiver dúvida... Quem quiser mandar sugestão... Mônica... O melhor canal é o Instagram... Fala para aí... Para a galera... Como é que faz para se falar... Para se comunicar com você... Arroba... Mônica Lopes... Muito prazer... Meu Instagram... Pode também... Falar alguma coisa... Dar uma sugestão... Participar dos meus stories... Eu vou adorar... E obviamente... Tem várias enquetes... Rolando... A galera participando... Sou eu que faço mesmo... Tá? E no YouTube também... Né? No YouTube também... Tá? Eu estou respondendo cada vez... Melhor ao YouTube... Mais rápido... Mais rápido... E... YouTube.com... Barra... Mônica Lopes... Muito prazer... Gente... Tem muitos vídeos... Muitos vídeos... Gente... Espalha isso para todo mundo... Sabe por quê? A gente precisa fazer uma corrente do bem... E as pessoas entenderem melhor... Viverem melhor... Mais felizes... Com a sua sexualidade... E com a sexualidade alheia... Que não pertence a você escolher... É... Muito bom... Exatamente... E é isso aí... Cada... Cada casal... É... Cada pessoa... Cada pessoa... Sabe o que é melhor para si... Então a gente tem que parar com essa... Preocupação que as pessoas têm... Com o sexo alheio... A gente tem que se preocupar com a felicidade do outro... Entendeu? Isso aqui é o foco... Maravilha... Então... Até o próximo... Uhul... Beijos... É transar... Uhul... 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 Te pego sorrindo no pensamento... Uhul... 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 Uhul...